Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria Eu fiz alguns ajustes aqui, vocês perceberam que passou alguns anos aí, mas de fato eu não mexi nada na base não Eu só fiz alguns ajustes aqui, estava esperando os tratores serem atualizados, estão sendo atualizados aqui Já falta só alguns só, isso aqui são todos os tratores que eu tenho atualmente, eu coloquei todos na fila para serem atualizados E aí o que mais que eu fiz? Eu comecei a dar upgrade nas moradias, por isso que minha população subiu para 1100 e cacetada Mas o crescimento aqui já não está mais pausado, também não tem impulso, certo? E eu deixei, é claro, com o impulso da saúde, que é um impulso importante Evita aí algumas mortes necessárias, enquanto você tiver saúde o suficiente, você vai evitar de ficar perdendo a população Aí fora isso, eu coloquei aqui um despejo direto aqui de... De lixo, né? De material do assentamento E o que mais? E deixei o jogo aberto, deixei o jogo aberto para ir trocando os tratores É bom que eu testei também a estabilidade da base, né? E aí está bem estávelzinho, eu coloquei aqui para dar um boost aqui na produção de aço, mas já nem precisa mais E a do ferro eu preciso manter A do ferro não tem jeito não, eu tenho que manter ela porque está gastando bastante Eu produzo bastante, mas já está com as escavadeiras grandes aqui já A boa da escavadeira grande é que é uma pasada só Já carrega um caminhãozinho desse aí inteiro E aí o que mais que eu fiz? Ah tá, levei a extração do carvão para cá Certo? Porque aqui praticamente acabou, né? E ficar sofrendo aqui é besteira, olha o que sobrou aqui de carvão Então vamos até tirar aqui essa escavação para depois não me atrapalhar E aí os outros tratores estão aqui responsáveis por essa parte aqui E basicamente é isso, né? Aí agora para a gente evoluir no jogo, para a gente continuar avançando O que eu preciso? Eu preciso da tal da pesquisa 2 Atualmente, eu produzo já a pesquisa 1 aqui, ó Certo? Então o que eu posso fazer aqui? A gente tem que botar mais uma fabriqueta aqui para expandir essa produção Então o que eu vou fazer? Vamos deletar aqui os laboratórios 2 Para a gente começar a construir os 3, né? Se você segurar o shift, você remove as esteiras, tá? Se você segurar o shift Você consegue remover as esteiras de uma vez Aqui E aqui, ó Certo? Vamos apagar aqui para remover E vamos voltar a fabricar aqui Peças de laboratório Pode soltar a pausa Pode soltar E pode soltar E vamos começar a armazenar isso aqui É... na verdade eu não vou armazenar ou não Já vou colocar direto já para a produção Eu estou produzindo atualmente 24, né? Se eu aprimorar Eu preciso de 12 e 24 Se eu aprimorar Vamos aprimorar aqui Nessa montadora E aí a gente ficou aqui com 24 e 48 Então essa montadora aqui produz Não, 24 e 24, desculpa As duas produzem 12, ó Então se a gente der upgrade nas duas Mesma coisa Entrega rápida E entrega rápida Certo? Então aqui agora eu estou produzindo 48 equipamentos de laboratório É... se eu colocar uma fábrica aqui na frente Uma montadora no caso Para ela receber esse material Assim Aí para fazer A... equipamento de laboratório 2, ó O que que vai ali, ó Vai... papel Que é um dos materiais mais chatos do jogo Quando foi implementado Quebrou tudo Né? Porque substituiu a maneira como era feito Os equipamentos de laboratório 2 Porque... É... Utilizava Nitrogênio Né? O nitrogênio Tirou da receita E aí vamos colocar esse cara aqui, ó Então ele pede 24 Peraí Tem que melhorar isso aqui Para ele É... não Não tem não Ele já está no máximo Ah, tá Quando eu fizer o próximo upgrade Ele vai pedir 48 Certo? E aí ele está pedindo 6 de papel E aço Então o que que nós vamos fazer aqui? Vamos dar só uma expandida, né? A gente vai pegar aqui Vai construir Um armazenamento Aqui E um armazenamento aqui Então esse aqui Na verdade esse aqui Vai trazer papel Pode manter cheio E esse aqui vai trazer O que que vai trazer esse aqui? Aço E pode manter cheio Certo? Então pode construir E pode construir Tem dinheiro Colocar aqui As esteirinhas Esse conecta aqui Esse conecta aqui E esse conecta aqui Pronto Aí o que vai sair daqui A princípio Só vai dar para 4 laboratórios Mas quando fizer o próximo upgrade Dá para fazer Mais laboratórios, né? Então vamos fazer aqui Laboratório de pesquisa 3 E aí vamos colocar Assim, talvez Assim, a esteira passa por ali Assim, ó Eu quero bem compacto mesmo Aqui, ó Um E aí o outro aqui, ó Dois Três E quatro Assim Que a princípio aqui Ele só vai conseguir 4, 8 12 Não, só 3 Ele consegue Suprir, né? Mas depois Ele vai suprir 6 Então a gente já pode até Fazer isso aqui, ó Aqui e aqui Mas não precisa construir tudo Agora não Não é porque eu não tenho Uma BP disso aqui Pronta É... Aqui tem um detalhe, né? Os caminhões não Se eu colocar aqui Os caminhões não vão conseguir chegar Então vamos tirar aqui Porque eles precisam entregar o material aqui, ó Então teria que ficar assim, ó Vamos fazer o seguinte Como Isso aqui A gente só consegue fazer Pera aí A gente só consegue fazer aqui Então vamos fazer com 3 primeiro Aqui Aqui E aqui Que é o que ele vai produzir atualmente, né? Vai estar na produção total E aí a gente salva essa BP Que eu não tenho uma BPzinha de De ciência 2 E agora eu tenho Que aí é só substituir a ciência 1 pela 2 Dá pra aumentar esse Isso aqui Esse multiplicador? É porque eu tenho que deixar esse espaço lateral aqui, ó Mas Tecnicamente daria pra colocar 3 de cada lado Puxando pra lá também Não tem problema Puxar pra lá Mas Vamos deixar assim Que esse aqui é o mínimo Que dá pra fazer Assim que evolui pro laboratório 2, né? Porque pra evoluir Pra próxima fábrica aqui Precisa de eletrônicos E aí pra fazer eletrônico Precisa desse Desse cabra aqui É... Tá, vamos pagar Ah, não tem como pagar Porque primeiro eu preciso do Entrega rápida Entrega rápida Eu preciso do Peça de laboratório armazenada Deixa eu tirar aqui Vamos fazer um armazenamentozinho pequeno Entrega rápida Pronto Só que Não vai construir, né? Não vai começar a construção Por quê? Porque eu ainda preciso do Papel E aí Como é que faz o papel, Marcelo? Então É... Eu até poderia falar pra vocês Ah, faz a A parte da pesquisa Perto Da onde você produz o petróleo Porque lá já tem vapor e tal Mas se caso Eu estiver utilizando algo Parecido aqui com a Judite Você já tá com o que produz papel Pronto aqui, ó Que é Esse cabra aqui Então o que a gente precisa Da entrada aqui A gente precisa de uma entrada de calcário Olha o papel aqui Eu vou até colocar a receita dele pra cima Você precisa de calcário E você precisa de Lascas de madeira Pra fazer a lasca de madeira Você precisa desse cara Se você tiver dúvida Clica no botão direito em cima E ele já vai te jogar direto Onde que é? Tá? No destruidor aqui, ó Então a gente vai colocar Esse destruidor Eu não posso encostar ele aqui É que esse cano aqui Bom, não tem problema Vou colocar um pouquinho mais pra trás Aqui, ó Aqui E aqui madeira Certo? Então aqui tem uma pedida de madeira Pimba Receita Essa aqui Com isso eu já garanto Lascas de madeira Pronto Já vai começar os trabalhos Aí o que que falta agora? Calcário Eu tenho calcário? Lógico que tenho Tá aqui, ó O calcário A gente pode pegar direto Dessa esteira aqui de cima E puxar pra cá Certo? Porque a gente já tá trazendo Calcário aqui, ó E aí Falta só o vapor O vapor a gente pode pegar De qualquer lugar Aqui, ó Puxar aqui Puxar ele em linha reta Puxar ele aqui Ele tem que entrar aqui, ó Aqui E aqui Só apagar E é vapor, né? É vapor Gasta quase nada de vapor Mas quase nada Gasta 1,5 de vapor É uma das receitas Menores receitas que tem no jogo Se eu não me engano Eu acho que a menor que tem É 0,7, né? Eu acho que é Não faço ideia de qual que é Mas tem uma receita aqui Que vai 0,0 Ah, apesar que tem as receitas do Depois do Da parte de É, tem receita que dá Da menos que isso Do Da parte radioativa, né? Certo? E aqui Já começamos a produção de papel Por que que eu tô produzindo aqui? Por que que eu já não coloco a BP aqui? Porque É pouquíssimo papel que gasta Tá vendo? Eu produzo 12 de papel por mês A receita lá Ela consome 6 Aqui, ó Tá vendo? Ela consome 6 Então Mesmo que dê um upgrade aqui Aquela fábrica lá Ela é mais que o suficiente Pra suprir a demanda Pelo menos a inicial aqui Vai ser mais que o suficiente Então aqui só falta agora Eu retirar, né? Vamos tirar isso aqui Sai fora Desconstruir E fazer um armazenamento aqui Pra retirar papel Aqui Cadê a esteira? Aqui a esteira plana E aqui Com isso Temos o complicadíssimo papel já pronto Né? Se você já tá produzindo o seu fertilizante Não vai ter problema nenhum em fazer papel É... Eu acho que eu não encaixei aqui É Parabéns Pronto Eu já comecei a armazenar papel Aí, ó Coisa linda Agora Esse aqui é manter vazio, né? Esse aqui é manter cheio O que mais? Agora eu já vou começar a trazer o papel pra cá Ah, já tá trazendo Já tá fabricando já E aí pra construir esses caras aqui A gente precisa de 20 Então precisa de 60 armazenado Vamos só deixar ele armazenar aqui 60 Aí eu vou demolir isso aqui E aí eu construo os três de uma vez Ó, já tá chegando aqui O penúltimo trator, ó Pra fazer a substituição Agora é o último E aí depois disso aqui A gente já pode começar A melhorar os caminhões Aí como eu tenho espaço ainda Pra mais caminhões Eu já vou botar pra fazer direto Tá? Depois eu vou substituindo os pequenos Então vamos colocar aqui Pra fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Depois eu faço mais Certo? Deve tá cheio de pistão aqui, né? É, 162 pistões E equipamento de laboratório Tem que botar pra entrega Manual aqui, ó Vamos liberar A entrega manual Que aí eles vêm trazer Aqueles equipamentos de laboratório Que tem lá 60 já tem aqui Eu tô pensando Acho que eu vou já trocar isso aqui Pra Pro máximo que dá, tá? Acho que eu já vou trocar Pro máximo que dá Deixa só acumular aqui Então é Dois 120, né? Tem que armazenar 120 peças de laboratório Tá, deixa rolar aí A respeito de deixar o jogo aberto Tem que tomar cuidado Nesse jogo aqui, viu? Esse jogo aqui Ele te cobra Né? No late game Você ter deixado o jogo rolando Durante muito tempo Né? Porque existe uma coisa no jogo Que é infinita Que chama-se manutenção Né? E se você No late game Você não vai atrás De contratos Pra suprir essa manutenção Em algum momento Vai acabar O seu ferro Vai acabar o seu cobre Né? Não é infinito Uma hora vai acabar Então você tem que se precaver disso Já quando você entrar Ou entrar de cabeça No late game Você já tem que estar pronto Pra começar a fazer os contratos Vou mudar Vou mudar isso aqui Vou fazer aquele Que eu tinha feito no começo Deixa eu remover aqui Já vou colocar 6 direto Que aí já é a velocidade máxima De pesquisa E aí caso você for usar A BPzinha aí Você pausa As outras 3 Só deixa 3 ligadas No começo Destruir Destruir Aí pronto Aí tem 80 Aqui tem mais quanto? Tem mais 2 Ó Tá gastando já Os Os equipamentos de laboratório Vocês viram né? Como é simples Alguns ajustes Né? 5 minutinhos Tá pronta Pra iniciar a pesquisa Dê Do Dos equipamentos de laboratório 2 Né? Só pra você esperar Construir É claro Essas primeiras peças aqui É elas que precisam Pra fazer a construção Então vamos começar A fazer isso aqui É São 6 É que eu não queria Tomar esse espaço aqui Mas bom Não tem jeito Vai espaço mesmo No jogo Se eu quero que eles Entrem aqui Então vou colocar aqui 1 2 Vou pôr até aqui É não dá Não dá porque ele passa Peraí Deixa eu ver como é que fica Isso aqui Assim Do jeito que eu fiz A primeira vez Seria aqui E aí eu consigo Dividir meio a meio Assim Assim ó Aqui 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 E aqui Acho que é isso Acho que é isso Copia Espelha É aqui? Não Tá errado É um pra trás Não Como é que aquele ali Eu consegui fazer 2 E esse aqui Ah tá É porque eu espelhei Peraí É aqui E aqui Certo? Aí eles conseguem Alcançar aqui Os caminhões Sem problema Acho que é isso Tem quanto aqui? Já 160 Só deletar E pagar Pra esvaziar Pronto Aí vamos lá Daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá E aqui é a mesma coisa Daqui pra cá Daqui pra cá Sem buffer Tá? Não precisa de buffer não Pesquisa É só deixar atorar É Ué Algo de errado Ué Ah Caramba Por isso deu errado Aquela hora Tem que puxar Tem que puxar isso aqui Tudo Um pro lado É aqui E esse aqui Bom Esse aqui Tá certo Né? Aqui Aqui Não Esse aqui Tem que puxar um pro lado Que puxar um pro lado Tá certo O que tá errado É aqui Faz de novo Aqui pra cá Aqui pra cá E aí Esses dois aqui Vamos copiar Espelha E aqui Agora tá certo Agora tá certo Esse aqui dava pra ir um pra frente Né? Por que que eu fiz isso? É aqui Acho que é porque o caminhão Não entra Vamos testar Acho que entra sim Acho que é isso Olha só Certo? Aqui a gente tem O máximo Que essa fábrica Vai dar Quando ela Tomar o upgrade Vamos pagar Pimba Vamos ver pra quantos Trabalhador vai De cinquenta e nove Ixi Vai dezesseis cada um Já pode pausar Já Marçal Deixa eu só construir Menos trinta e seis Ok Um Dois Três Só vai fabricar Pra um lado Só por enquanto Né? Sobrou doze ainda Perfeito E aqui a gente já começa A produzir peças De construção Ó Equipamento de laboratório Dois Né? Eu vou salvar essa BP Tá? E vou jogar Só isso aqui Dentro da pasta Não Eu acho que eu vou ter Que criar outra, né? Vou ter que criar outra Mas eu Depois eu vou salvar ela Certinho, tá? Com quantidade de população Igual eu fiz nas demais Só não sei se eles estão Conseguindo entregar Aqui Aí, consegue Essa era a minha dúvida E também De qualquer maneira Tem que deixar um espacinho Né? Porque depois Se eu automatizar isso aqui Pode dar entrada Tranquilamente aqui Do material Tá vendo? Que a esteira Passa aqui de boa Esteira Dá pra pôr elevador Tá vendo? Dá pra pôr elevador Então tá de boa Certo Esse problema aqui Da água Não é problema não Tá? Porque as fazendas Ficam o tempo inteiro Com água Sem problema nenhum Certo? E aqui Quando chove Repõe água aqui E volta tudo ao normal Tá? Então tá dando conta Aqui nessa fazenda Porque o meu maior problema É interessante Já liberar a geração De energia 2 Logo de cara Para a gente utilizar o vapor De baixa pressão E aumentar o O eixo Né? Então Já pode iniciar Essa pesquisa aqui Aí Dessa pesquisa A fermentação A gente vai depois Liberar aqui O etanol Né? É isso mesmo O etanol Que a gente vai precisar Mais pra frente Mas eu acho que Mais interessante Que isso Eu acredito Que seja Desalinização térmica Armazenamentos grandes É... Que mais? Fabricação de vidro Importantíssima Que a gente ainda não Fabrica nosso próprio vidro E podemos ir também Pra fabricação de plástico Certo? Liberando aqui Célula de hidrogênio A gente pode fabricar Os veículos Que se movimentam Com hidrogênio É... Mas eu queria liberar Também isso aqui Ó Decoração para O assentamento E já libera A habitação Também aqui 3 E aí a gente Nem precisa de expandir Muito Só melhorar A habitação 2 Então já vamos Colocar ela na fila Já Fazendo essa A gente dá continuidade Peraí Tem a... Uma pesquisa importante Aqui Que eu acho que é... Não, é só depois da... Só depois do eletrônico Né? Peraí Deixa eu fazer uma busca Aqui que eu tô meio perdido Montadora 1 Montadora 2 Montadora 3 É lá em cima Lá na frente Montadora robotizada E tem que tomar cuidado Que muda as receitas Viu? A montadora robotizada Não, não é a robotizada A robotizada Acho que tem todas ainda É... É a que vem depois dela Mas não importa agora Que seria essa monta... Tá vendo? Ela tem menos receitas Ela é mais focada Na parte eletrônica Tá? Isso aqui quebra Muitas BP Tá? Você não presta atenção Você fala Ah não, vou upar Pra montadora 2 Já Robotizada Aí você quebra a cara Certo? Então por enquanto É só isso mesmo É, acho que não vale a pena Começar com 3 não Tá? Porque quando libera A próxima montadora É só lá na frente Vamos liberar o motor do navio Depois aqui Forno rotativo a gás Armazenamento térmico Planta de incineração É... Não Por enquanto é só isso mesmo Será que era melhor Ter liberado a fazenda de galinha Antes de... De tudo? Não Faz assim Ó Fermentação Já tá, né? Adicionar a fila Aqui eu não consigo fazer Porque ainda não achei o milho Tá? Pra fazer plástico Mas deixa a fazenda de galinha Por último E aí sim A gente vai Pros veículos a hidrogênio Ou então Vamos pra cá Navio Provavelmente eu vou ter que mudar Essa fila de pesquisa, tá? E por último A gente termina com Os veículos a hidrogênio É, por enquanto é isso O que é que você tá travado aí, mano? Eles tão tentando chegar aqui, ó É... Tava parado aqui Porque tava faltando entregar Alguma coisa aqui Que era borracha? Era borracha Borracha, cobre e ferro Beleza Já tô entregando já E aí agora a pesquisa Voltou a atorar 15 pesquisas aí na fila Vamos ver como é que tá aqui Essa parte aqui Que eu acho que Agora que eu vou começar A dar um boom na população Eu tenho que começar a tomar cuidado, né? Acho que acabou meu vidro Vamos trocar peças de construção 3 por vidro Que é isso que eu tô fazendo Que dá pra trocar a troca E aí vamos liberar aqui Pra fazer mais peças de construção Aqui tava pausado Porque eu não tinha população, né? Agora eu tenho população E tenho produção Ah, tá! Lembrei o que eu fiz aqui, ó Eu coloquei um armazenamento de tijolo Aqui do lado do de bloco, ó E conectei ele aqui na esteira, ó Certo? E aí quando não tem bloco Aí o tijolo entra na fila Então os dois entram ao mesmo tempo Não tem problema, tá? Peça de construção 1 Utiliza as duas receitas da mesma forma Então não tem problema Inclusive vamos lá ver o que aconteceu Com a KBP de bloco Porque não era pra estar parada Vamos ver aqui Ah, é pedra É a bendita da pedra, mano Então Vamos fazer com score esmagada, então Vamos trocar essa receita Score esmagada Score esmagada Aí aqui eu permito Vamos trocar aqui Apesar que agora estão entregando rocha aqui O tempo inteiro, né? Só porque eu vim olhar Mas a score vai ser melhor Score Vamos até dar um upgrade aqui Entrega rápida Já devia estar fazendo com score faz tempo, né? Vacilei Que vacilo, mano! Que vacilo! Aqui ele vai trocar automático, né? E a receita já tá selecionada todas, ó Então areia, score esmagada e água Vai ser essa receita Deixa eu ver se já começaram a trazer Já, já começou a trazer Já tá processando Aqui tá parado porque não tem onde jogar Vou até diminuir a quantidade de caminhões aqui Vou diminuir pra um E pra um trator aqui também, ó E aqui também, ó E um trator Sobrou dois tratores Vou colocar pra alisar aqui, ó Mais dois dos grandes aqui Não tinha caminhão nenhum com vocês? Cinco caminhões Pronto E os caminhões grandes Já começam já A levar material pra lá e pra cá Deve estar fabricando, ó E aí vamos continuar fazendo Certo? É a revolução das máquinas Bagulho Quando entra nesse caminhãozinho aí É GG Isso aqui dá muito certo, tá? Você trocar a peça de construção por vidro Pra melhorar a sua frota É o quente pelando Só vai Eu acho que eu preciso de mais um desse aqui, ó Liberado Certo? Minha população tá aumentando de forma orgânica Ah, a respeito do farol Tem que tomar cuidado com o farol Tá? E com a exploração no mundo Que inclusive a minha tá parada atualmente Porque Quanto mais longe você vai E quanto mais pessoas você traz com o farol Mais doenças mais graves você traz também Tá? Então se você tá no midgame E você tá enfrentando A gripe mortal Mano, você vai ficar perdendo população o tempo inteiro Porque você Se aprofundou demais Antes de ter liberado a parte da medicina Né? Então libera a primeira parte da medicina Então melhora o escritório do capitão E libera a medicina 2 Tá? Porque Quando chega essas doenças aí O bagulho é louco Não dá pra segurar não Se você não tiver liberado a parte da medicina Fica bem difícil segurar Ah, eu descobri Porque eu não tinha nenhum caminhão aqui nessa torre Aqui É que essa torre aqui é só pra É só pra exportação essa torre Que é a torre que leva pra cá Olha aí Como é que já tá A minha ponte da amizade aqui Aos pouquinhos Tá chegando lá Aí você se pergunta Marcelo Por que o jogo desenvolve tanto Quando Entra os veículos 2 É uma pergunta muito simples de responder Né? Porque Quando a gente troca o trator aqui A gente tá falando aí De um aumento aí De mais de 3 vezes Na capacidade de 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 carga Da pá do trator O trator pequeno Ele tem uma carga de 10 Na pá dele De 6, desculpa Na pá dele Que eu acho Muito fraco Eu acho que devia ser 10 Né? Eu acho que 6 é muito pouco Muito pouco Muito pouco Atrapalha demais 6 E é um número quebrado Eu acho que 10 seria o ideal Né? Porque aí quando você evolui Pro próximo trator Aí por isso que dá esse boom Porque aí a pá dele é 20 E é exatamente o que eu carrego Ou que o caminhãozinho pequeno Carrega 20 Então uma pá dele Já carrega um caminhão na hora Olha lá Despejou Acabou Tchau É que a pá ainda ficou com um pouquinho Ficou com 12 ali na pá dele Mas quando a pá tá vazia Ele pega Carrega o caminhão E vai embora Mano Não tem tempo ruim Como é que tá aqui Essa parte aqui Tá, beleza E... Tá diminuindo minha manutenção Provavelmente porque Eu estou Consumindo mais manutenção Do que eu produzo atualmente Não é nem que não dá Tá, é que... Ó, tá vendo? Eu tô consumindo atualmente 560 E... Produzo 480 Eu posso dar um impulso Ou posso liberar Mais um lado aqui, ó Que aí eu teria que entregar Ferro aqui também, ó Que não é um problema Só que gasta 20 de população Liberar mais uma E eu tenho unit Pra pagar ela Então eu só vou Dar um impulso mesmo 48 de aço Eu consigo Essa esteira dá conta Só que essa fábrica Não dá Ela produz só 24 Aí não adianta Dar um impulso Eu teria que liberar O outro lado mesmo Que eu tô gastando Impulso de bobeira Teria que ter mais uma fábrica Trabalhando com isso aqui É, eu vou fazer isso, ó Eu vou dar um upgrade Nessa daqui Que ela passa a produzir É... 24 Né? Cada uma vai consumir 12 Então eu vou tirar a pausa Dessa aqui Não dá ainda Falta população Será que é melhor Dar o decreto de impulso De crescimento Ah, eu posso pegar a gente Aqui, ó Posso pagar Paga E paga Inclusive essa é uma ótima forma De trazer população, tá? Depois do... No midgame pra frente É complicado O farol É complicado Vai por mim Libera isso aqui Libera isso aqui E aí aqui A gente precisa De uma entrada Aqui, ó Apaga essa aqui Eu tenho que pôr O elevador aqui, né? Nossa, tá horrível Tudo bem que eles já estão Entregando aqui manualmente Mas eu quero que venha Da esteira Elevador plano Vou ter que colocar ele aqui, ó Invertido Três de altura Aqui Daqui pra cá E aí tem que encaixar ali, ó Esse daqui Tem que encaixar aqui, ó Ele só não... Aí, consegue sim Eu consigo chegar aqui Consigo chegar até aqui E daqui Eu consigo chegar até... Ué? Aí ficou um a mais de altura Peraí, já deixa aqui A esteira Ah, droga, mano Esse elevador tá embaçado, viu? Porque Quando você constrói ele Se você tem construído zero De novo Você não pode copiar ele Tem que clicar Aí você ajusta a altura Aqui é aqui, no caso A máxima Aí se eu copiar ele Ó Se eu apertar o botão Ele já constrói direto E aí eu não consigo mudar A altura dele E se eu tentar mudar a altura dele Olha o que acontece, ó Tem algum botão nele Que muda a altura Depois de pronto? Eu não achei, pelo menos E aí a esteira daqui pra cá Entrega rápida Entrega rápida Entrega rápida Pronto, perfeito E aí tem que soltar Essa pausa aqui agora Pronto Resolvido o problema Da manutenção Agora que eu vi Liberou ali a geração de energia Tô viajando aqui, pô Se pensar Ai, vamos lá Vamos aqui, ó Aí aqui é o seguinte Eu posso até manter No mesmo No mesmo eixo aqui, ó Não tem problema E aí vamos dar uma esticada aqui, ó Agora é a turbina de baixa pressão Que aí a entrada Ou tá ao contrário Aí Tem que conectar ali o eixo, tá? E a gente vai dar uma aumentada Nesse eixo agora Cada uma Consome 24 E essa daqui Cada uma produz 24 Então é um pra um Certo? Isso aqui Já pluga aqui direto O que é que ele tá fazendo Essa volta aqui? Ah, tá Por causa dessa curvinha aqui Pronto Vem daqui pra cá Daqui pra cá Vamos passar direto Depois eu só plugo Aqui pra cá E daqui pra cá Tem alguma coisa errada, né? Apesar que esse duto aqui Ele passa É, não tem problema não Tá, então aqui Eu vou ter mais 6 megawatts Né? Cada um desse aqui Consome 2 Não, 3 São mais 2 desse, então A roda pode manter a mesma aqui, ó Então é 1 2 Certo? E aí Este vapor aqui Apaga isso aqui Isso aqui sai fora E paga isso aqui Faltou isso aqui Ah, pronto Agora foi Ah, tá ao contrário Marcelo Presta atenção Aí Certo? Vapor De alta pressão Passa na turbina Vira vapor De baixa pressão Vem pra cá Entra na turbina De Baixa pressão E vira vapor Esgotado Aí o vapor esgotado A gente pode simplesmente Transformar ele em água De novo Ou por enquanto, né? Chaminé Bota ele aqui Por enquanto, ó Que eu ainda não tenho como Retornar isso como água E paga Certo? As prioridades aqui Como é que tá Diz aqui Ah, na verdade é aqui, né? Aqui é tudo prioridade 1, ó Esse aqui também, então Certinho E aí agora aumentou Pra 27.6 megawatts Aí terminou A desalinização térmica Que é o que a gente vai mexer No próximo episódio Certo? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê lá Valeu Falou